Vamos agora fazer a nossa correção de português das páginas 22 a 25. Então, nós tínhamos lá, existe ciência na culinária? Então, nós vimos que o Urbano e a mãe dele estavam cozinhando, eles iam preparar um bolo. Só que aí, sem querer, o Urbano derrubou a garrafa de óleo na pia, que estava com água. E reparou que algo estranho aconteceu. O óleo não se misturou com a água. E aí, ele questionou a mãe. Então, quando ele questionou a sua mãe, por que motivo que os dois não se misturavam? E aí, a mãe dele falou algo muito interessante para ele. Mostrou-lhe um experimento. Então, vocês têm o experimento aí na página 22. Cada um na sua. Onde o experimento fala, você sabia que por mais que misturemos alguns líquidos, eles não se juntam? Então, tem o material necessário, procedimento, resultado e a conclusão. E aí, lá no exercício número 1, da página 23, fala que uma das características de um relato de experimento é o vocabulário científico. Ou seja, nele estão palavras de uso próprio da ciência, científico. Então, quando a gente lê um experimento, nós, como leitores, às vezes, nós podemos ver que existem algumas palavras que a gente não entende. Então, para isto, como em qualquer outra leitura, quando a gente está lendo algo e a gente não conhece aquela palavra, não sabe o que ela quer dizer, nós devemos procurar a palavra no dicionário. Então, neste experimento aí, vocês tinham que circular no texto todas as palavras que você não conhece. E aí, colocar as palavrinhas aqui. Na letrinha B, você iria colocar o quê? As palavras que você não sabe e o significado dela procurando no dicionário. Então, a atividade número 1 era individual. Lá na página 24, nós temos Na conclusão do relato, do experimento, é dito que dois líquidos usados neste experimento, o óleo vegetal, é o único que não se mistura com a água. Então, quais os líquidos que se misturam com a água? Quais foram que se misturaram com a água? Que podem se misturar? O álcool, mais o quê? O mel, o corante e o óleo que não se mistura. Então, eu não marco o X. Número 3. Todo experimento responde. Na conclusão, uma pergunta feita logo na introdução do relato. Então, neste relato, a pergunta era Você sabia que por mais que misturemos alguns líquidos, eles não se juntam? Esta foi a pergunta. E aí, você tinha que criar uma outra pergunta para esse texto. O que você criaria? Qual foi a pergunta que você fez? E aí, eu escreveria Mas por que será que eles não se misturam? Essa poderia ser a minha pergunta. E você? O que você escreveu? O exercício número 4. Você tinha que ver um experimento na internet, pesquisar. E depois, criar o quê? Um relato, né? Então, você tem o procedimento, o passo a passo, o resultado e a conclusão. Espero que você tenha feito muito bem este, o autor é você aí, do meu texto da página 24 e 25. E na próxima aula, nós voltamos para a nossa correção. Beijinhos, meus amorecos. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.